Gente, olha aqui, ó. Isso daqui é a plataforma do meu curso Harmonia com Consciência. O módulo 1, a gente tem 17 aulas que estão passando aí. O módulo 2, ó, passando aí. O módulo 3, estão aí passando. O módulo 4, o módulo 5, o módulo 5 é todo destinado ao sub-5, tá? E aí vem o módulo 6, que é onde eu tô trabalhando agora. O módulo 6, ele é inteiramente dedicado ao acorde diminuto. Entender aí como que ele funciona no contexto tonal. Então as primeiras aulas aqui são mais teóricas, né? Pra gente entender a estrutura dele. Não tem jeito de trabalhar a questão funcional dele sem entender a questão estrutural, não é verdade? Aí eu abordo as noções básicas, formação e empenhamento de terços, assimetria do diminuto. Aí eu falo da escala diminuta, formação e definições é importante, tá? Falar da escala diminuta, pra gente entender bem o acorde diminuto. Escala diminuta, campo harmônico diminuto, tensões sobre a tétra de diminuta. Aí vem uma outra aula que se chama tétra de diminuta. Cinco aspectos de introdução à harmonia funcional. Aí vem uma aula sobre o diminuto ascendente e uma aula sobre o diminuto descendente. E eu vou deixar pra vocês essa aula aqui. Essa aula sobre o diminuto descendente eu vou disponibilizar agora aqui no canal. Só uma coisa que eu quero pontuar aqui, gente, é que o diminuto descendente ele vem da escala diminuta. E a escala diminuta é uma escala sintética, tá? Ela não é uma escala diatônica. Em escalas sintéticas não dá pra ter o mesmo rigor com as notas inarmônicas. Inclusive eu falo isso em alguma das aulas anteriores aqui, sabe? Então minha dica pra vocês, pra quando vocês estiverem trabalhando aí com a escala diminuta, é não ficar de muito nhenhenhen com... Ah, essa nota tinha que chamar a fase sustenida e dar só o bemol. Isso aqui tinha que ser um si dobrado bemol e ele colocou lá. Não, cara. Com escala sintética, escala diminuta, não tem essas conversas aí não. Então, guarda esse rigor teórico que é positivo lá pras escalas diatônicas, beleza? Outra coisa legal pra eu pontuar aqui, apesar de eu já ter mostrado o curso todo, é que a linguagem aqui já tá razoavelmente avançada. Nesse ponto do curso aqui, velho, já tem umas 80 aulas. Então eu já converso igual gente grande mesmo, beleza? Então é isso daí, boa aula. Espero que vocês gostem. É nóis. Olá, gente. Tudo bem? E aí, seja todo mundo bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso curso Harmonia com Consciência. Hoje a gente vai falar do diminuto descendente, que é aquele que, como o nome já diz, proporciona um movimento à harmonia descendente. O seu acorde de resolução estará a meio tom abaixo dele. Bom, nós falamos bastante nas aulas anteriores de uma relação entre a tetra de diminuta e os acordes dominantes, sobretudo se esse dominante tiver nona menor. E vocês viram que é uma relação praticamente na raiz dos acordes, né? As notas que estruturam um dominante com nona menor são basicamente as mesmas que estruturam uma tetra de diminuta. Aqui no diminuto descendente, essa relação é levada em conta, porém a sensação ou o sabor do acorde dominante é menos evidente. Poderia dizer que a função dominante é um pouco mais fraca e ao mesmo tempo que o diminuto descendente tem uma sonoridade mais autônoma, mais independente dessa relação com os acordes dominantes. Mas essa relação não é descartada. Aqui eu me referi apenas à questão da sonoridade e comparando o diminuto descendente com o ascendente, porque o ascendente é praticamente um acorde dominante com baixo na terça. No caso do descendente, não. Há uma relação com acordes dominantes, mas esse sabor ou essa sensação, essa intenção tão marcante da função dominante é menos evidente. Bom, então vamos lá. Pensa aí num dó diminuto. Se esse dó diminuto for descendente, ele será resolvido em si. Por quê? Porque o si está meio tom abaixo do dó. E aqui é importante pontuar que o diminuto descendente é mais comumente resolvido em acordes menores, ok? Então esse si que resolveria o dó diminuto, o ideal é que seja um si menor. Pois bem, o núcleo, a síntese aqui dos nossos experimentos para essa aula, será uma tétrade diminuta e um acorde menor meio tom abaixo dela. Com esse exemplo aí do dó diminuto e o si menor. Como a gente estudou na aula anterior, esse dó diminuto é praticamente idêntico a um si com sétima e nona menor. Confere aí a comparação dos dois acordes na tela para você não se perder no raciocínio. Então, considere que o movimento dó diminuto, si menor, é análogo ao movimento si com sétima, si menor. Não são movimentos exatamente similares, mas são ideias muito correlatas. Caso tenha pintado alguma dúvida na sua cabeça a respeito de que situação é essa que vai aparecer um si com sétima e um si menor. Eu quero dizer que é super normal isso acontecer, inclusive nos módulos anteriores aqui do nosso curso, quando a gente estava abordando alguns movimentos cadenciais consecutivos, a gente falou disso daí também. Então, para a gente ver isso daí na prática, eu vou dar para vocês duas baterias de exemplo. Primeiro, eu vou pegar algumas canções em que aparece o diminuto descendente e substituir o diminuto por um acorde de sétima, um dominante, sobre o mesmo baixo do acorde de resolução. Então, se na canção aparecer dó diminuto e depois o si menor, vai ficar si com sétima e depois si menor. Se aparecer mi bemol diminuto, ré menor. Vocês vão ver como esse trecho soaria se fosse ré com sétima, ré menor. Vou te contar meus olhos já não podem ver Vou te contar meus olhos já não podem ver Capim do vale e vara de goiabeira na beira do rio paro para me benzer Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Agora a segunda bateria de exemplo se refere ao oposto dessa situação. Na canção original nós teremos um acorde de sétima da dominante seguido de um acorde menor sobre o mesmo baixo Tipo dó com sétima dó menor Isso na canção original Nós vamos pegar essas canções e transformar esse dominante que está sobre o mesmo baixo do acorde de resolução Em uma tétra de diminuta meio tom acima Então se na canção havia um sol com sétima e depois sol menor Vai ficar lá bemol diminuto sol menor Se rolasse na canção original mi com sétima, mi menor Vocês vão ver como isso soaria se fosse fá diminuto, mi menor Vou pegar aqui o finalzinho só de O Baby do Equilibrista Em lá Asa A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista tem que continuar Asa A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista tem que continuar Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Parece que dizes Te amo, Maria Na fotografia Na fotografia Estamos Felizes Parece que dizes Te amo, Maria Na fotografia Estamos Felizes Na fotografia Eu vou Eu vou Pra maracangalha Eu vou Eu vou De uniforme Branco Eu vou Eu vou Pra maracangalha Eu vou Eu vou De uniforme Branco Eu vou Gente, nessa bateria de exemplos Eu quis demonstrar pra vocês Como o diminuto descendente Ele acaba representando uma situação muito parecida Uma situação análoga A quando a gente tem um acorde dominante Que não resolve Após esse dominante Aparece um acorde menor 7 Um acorde menor Sobre o mesmo baixo Na esmagadora A maioria das vezes Esse acorde menor É o 2 De 1, 2, 5, 1 Que se inicia partindo dele Então consequentemente A maioria das vezes Em que a gente vê O diminuto descendente É com a intenção de desaguar No segundo grau do campo harmônico Quando não é Sobre o segundo grau do campo harmônico Vai ser sobre o 2 De 1, 2, 5, 1 Secundário Que é o que acontece em wave A canção tá Em Ré maior Vou te contar Meus olhos Diminuto Já não podem ver Lá menor Esse Lá menor É o 2, 5, 1 Pra Sol Que é o quarto grau Outra coisa importante É ressaltar que Ao contrário do diminuto ascendente O descendente É gerado primariamente Na escala diminuta O ascendente Tem uma relação muito íntima Com a escala menor harmônica E o descendente não Já o diminuto descendente É em sua raiz Formado na escala diminuta Isso vai significar Que uma melodia Que vier por cima Desse diminuto descendente Seja um solo Improviso Um arranjo de cordas De metais Enfim qualquer coisa Ela deverá transitar Ou se desenhar Sobre a escala diminuta E vai significar também Que a gama De tensões Disponíveis Para um diminuto descendente Também partirão Da escala diminuta Então vamos conferir isso aí Confere aí na tela A escala diminuta De dó A tetra de dó diminuto Tá destacada aí Tá em amarelinho E agora eu quero Que você repare Nas notas que sobraram O Ré Que vai ser a nona de dó O Fá Que é a décima primeira De dó O Lá bemol Que é uma décima terceira menor De dó E o Si Que é a sétima maior De dó Essas são as tensões cabíveis Para um diminuto descendente Nona Décima primeira Décima terceira menor E sétima maior Dessas aí A mais comum de todas É a sétima maior Vocês vão encontrar Muitas canções aí Que fazem uso Do diminuto com sétima maior Tá Vale ressaltar Que há uma segunda interpretação Com relação à aplicabilidade De uma escala Sobre o diminuto descendente Mas eu vou deixar para falar disso Quando a gente estiver abordando A escala em questão Que é a dondinha Deixa essa parte para outro dia Gente agora eu quero demonstrar Para vocês aqui Essa relação Da harmonia com a melodia Há uma relação Muito natural E muito verdadeira Entre o acorde diminuto E a escala diminuta Então eu vou fazer o seguinte Para facilitar a conta Eu vou deixar aí na tela A escala diminuta de dó Vou deixar a tétrade diminuta Destacada aí em amarelinho E aí eu vou pegar algumas canções E transpor Para que o diminuto Que aparecer em cada uma delas Seja o dó diminuto Porque aí vocês vão ter a escala Na tela aí Para ir conferindo Vou começar a tocar E no momento em que aparecer O dó diminuto Na progressão Eu vou destacar a melodia Que está sobre ele Vocês vão ver Como em todos os casos A melodia se encaixa Na escala diminuta Beleza? Cabindo vale e vara De goiabeira De goiabeira Sobre o dó diminuto A nota é o lá bemol Nada do que foi será De novo Do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre Sempre Se lá Passará Passará Aqui eu queria no si menor Mas Sempre Passará Passará Então Si Lá Lá bemol E o Fá sustenido Está tudo isso aí dentro da escala de dó diminuto Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Por toda Por toda a minha Fá sustenido Lá bemol E o Lá natural Também Tudo isso daí está dentro da escala de dó diminuto Garoto Garoto eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Ondas É... Lá bemol Da escala de dó diminuto também Vou ser artista de cinema Aí em todos esses casos eu poderia fazer o diminuto com sétima maior também Capim do vale e vara de goiabeira De goiabeira na beira do rio paro para me benzer Nada do que foi será De novo ou do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre Dó diminuto com sétima maior Dó diminuto com sétima maior Dó diminuto com sétima maior Sempre passará Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Garoto eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Ondas Vou ser artista de cinema Pessoal, por hoje é isso daí Espero que tudo tenha ficado claro aí pra vocês Qualquer dúvida vocês sabem que podem deixar aí nos comentários que eu respondo Um grande abraço e até a próxima aula